Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2009, de hoje, domingo 24 de junho de 2012, dia de São João. É, vamos dançar quadrilha. Vamos dançar, chefe. Como engordar seu décimo terceiro? Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal. E você vai saber mais a respeito da herança da Rio mais 20 e mais. Na sessão ataque, Vasco vira frigueiros dozeiro, 3 a 1. Na revista já é domingo. Essa é pra casar. Você vai saber a respeito de Isabel do Bom. Essas outras notícias de cada dia o dia você vai saber, junto com algumas notícias do site UFSHIP e com algumas notícias no Protejo do Deus Físico.org, além da piadinha. Promoção ótica do dia, seu jornal Dias. Juntando sete selos mais 24,90, você receberá uma armazão. Hoje tem cartela bônus, você não pode perder. E hoje tem seu coíra da comissão vizinha do dia do seu jornal Dias. Promoção torcida premiada dos supermercados Guanabara. O Céu Cielo está fazendo propaganda desde comercial. Céu Cielo está na dação. Sorteio de um cálculo a semana e sorteio de mais de um milhão em prêmios. Participe. Supermercados Guanabara. Tudo por você. Vamos. Agora. Estas outras notícias de cada dia o dia voo. Vamos mais um Jornal Andrému e gente já está no ar. Para você. Compre o Jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia Online, www.odia.com.br Quem quer um rareburguê? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cianegácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O policial metido. Um oficial da polícia vai a uma fazenda em Formiga, Minas Gerais, e diz ao dono, um velho fazendeiro. Preciso inspecionar sua fazenda por suspeita de plantação ilegal de maconha. E o fazendeiro diz, sim senhor, mas não vá àquele campo ali e aponta para uma certa área. O oficial, filho da vida e cheio de arrogância, diz indignado. O senhor sabe que tem o poder de governo e de toda a polícia comigo e tira do bolso um crachá mostrando a fazendeira. Este crachá me dá a autoridade de onde eu quero e entrar em qualquer propriedade. Não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Está claro? Me fiz entender? O fazendeiro todo educado pede desculpas e volta para o que saiu fazendo. Poucos minutos depois, o fazendeiro de uma gritaria e vê o oficial do governo para salvar sua própria vida, perseguido pelo Santa Gertruz, o maior toro da fazenda. A cada passo, o toro vai chegando mais perto do oficial, que parece que será chifrado antes de conseguir alcançar um lugar seguro. O oficial está apavorado. O fazendeiro, mineirinho muito educado e solícito, larga suas ferramentas, corre para a cerca e grita com todas as forças em seus pulmões. Seu crachá, mostra seu crachá pra ele. Será que o toro vai entender? As notícias, por favor. Um, dois, três. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim E agora no Jornal Andramorim, a notícia mais quente do dia Como engordar seu décimo terceiro? Especialistas dão dicas para quem quer multiplicar o abono que será pago nas próximas semanas a 30 milhões de trabalhadores Incluindo servidores públicos e aposentados Apesar da nova regra, a poupança continua sendo uma ótima opção Veja outras nas páginas 30 e 31 do seu Jornal Dia Na coluna do Padre Regional do Manzotti, na página 40 Casais em crise Brilhos e discussões viciam Marido e mulher perdem o respeito um pelo outro Na página 39 na coluna de Zimbranço Pareto Autoconfiança Você pode obter tudo, só precisa se esforçar para achar o caminho A herança da Rio mais 20 Um dos principais legados da Rio mais 20 será a qualificação da polícia do Rio para atuar em grandes eventos como Copa e Olimpíada Novos equipamentos de treinamento especial passam a fazer parte da rotina dos agentes de segurança Detalhes nas páginas 6 e 7 do dia Nas páginas 34 e 35 da sessão País De olho em 2014, PT e PMDB dão a largada para as eleições deste ano Na página 20 na sessão Rio de Janeiro Perseguição, troca de tiros e acidente levam pânico a Gávea e ao Leblon Na sessão Ataque, Vasco vira Fregueso Cruzeiro 3 a 1 Time de Alexandro perde jogo, liderança e a invencibilidade no Brasileirão para a Raposa Hoje tem Flamengo, Fluminense e Botafogo Na revista Já é Domingo, essa é para casar Sucesso como empreguete assediada por três homens em cheias de charme Isabelle Drummond está solteira e diz que o parceiro ideal tem que ser carinhoso e ter atitude Áustria, hierarquia católica ocultou 840 casos de avulso sexual, físico e emocional A responsável da Comissão Independente Investigadora e Ex-Governadora da Província e Política Democrata Waltraud Klasnitz visa esclarecer os casos de abuso de menores cometidos por pares católicos na Áustria E traduzir os resultados às autoridades competentes para que todos os responsáveis sejam processados e recebam o seu merecido A comissão que foi lançada há um ano para investigar denúncias de abuso sexual e físico da cuia católica Encontrou mais de 840 casos de abuso sexual, violência, espancamento e sadismo contra as vítimas Algo que tinha sido escondido pela hierarquia católica O leitor percebeu as semelhanças entre os padrões de pares pedófilos católicos na Irlanda, Alemanha, Bélgica, México, Estados Unidos, etc. E Áustria agora? Pedestria, violência, espancamentos, ameaças, etc. Não é por acaso A organização católica vaticana é uma das maiores e maiores quadrilhas estruturadas e com filiais em todo o mundo Tem mais de 2 mil anos de prática do trabalho escravo e abuso das sociedades ocidentais Mas a hora da verdade chegou Novo catecismo católico Dogmas abomináveis O Vaticano apresentou o novo catecismo para jovens, segundo El Universal Que é anunciado como novo, mas apenas mais um do mesmo A nova versão, afirmos antigos, retrógrados e nefastos Afirmos antigos, retrógrados e nefastos Dogmas da doutrina católica Tratam de maquiar o que em todo o mundo está sendo rejeitado Se continua proibindo o uso de preservativos para combater a AIDS, o divórcio e o aborto Se mantém a proibição da comunhão, se eles são divorciados E a crença do inferno como um lugar de catíquo eterno E do purgatório como um lugar onde você tende a se purificar para enfrentar face a face com Deus O casamento é permitido apenas entre homem e mulher e é indissolúvel Então, o que é de novo nesse catecismo? Talvez apenas a cor da capa ou a fonte que eles usaram É o mesmo cachorro com colher diferente Entretanto, o que se denota nesse catecismo novo É que o Vaticano não só tem medo da exposição mundial de sacerdotes para os pedófilos Mas para os fiéis fugindo do catolicismo, descobrindo crimes sexuais do clero católico Bento XVI escreveu o prefácio pedindo aos jovens para não fugir por causa dos milhares de violações sexuais cometidas por padres católicos pedófilos Pedindo para as vítimas não irem para as mesmas permanecer à sua exposição Tem medo de ficar sem adeptos ou sem vítimas? E agora, as notícias do site Ovo Chico Lisandra Souto diz que separação de Tandia foi pensada A atriz colocou um ponto final no casamento de 15 anos Sempre reservada, Lisandra Souto rompeu o silêncio e conversou com algum retrato da vida do jornal Extra Sobre a separação com Tandia após 15 anos de casamento Foi uma atitude pensada, mas existe um laço muito forte entre nós que são os nossos filhos, Yasmin e Iago Vivo um momento profissional maravilhoso que me conforta, disse a atriz Lisandra está de volta à dramaturgia na novela Salve Jorge de Glória Pérez Ela se esquivou a ser questionada sobre os rumores de traição do ex-marido Que é ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei E atualmente apresenta o esporte espetacular na Globo Sem prever especulações Permanecerei com minha postura reservada, destacou É, tá certo, Lisandra, é isso aí E agora, a última do jornal, André Amorim A última do jornal, André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Seara faz tatuagem em homenagem a Miss Santos O humorista tatuou o rosto, a pergadou no braço O humorista Wellington Muniz, o seara alentrânico, postou no Twitter fotos das novas tatuagens Que ele e a esposa de Elas Santos fizeram Eu e a arroba Miss Santos Oficial, no Twitter, né? Curtimos muito tatuagem Essa tatu no braço esquerdo Que o arroba Les Tatu fez é a nossa nova aliança, postou Mais adiante, escreveu o documentário sobre uma homenagem ao seu ídolo Veja agora essa pequena homenagem que fez com a meu ídolo no estúdio Arroba Les Tatu Seara, que fez uma homenagem à solução, fez um braço direito do rosto da pesquisadora Vale lembrar que o comediante se é impedido de fazer a sua principal imitação A de Silvio foi uma bônica na Band O homem do baú entrou com uma ação à justiça Tem muitos profissionais da Band E são proibidos de imitar, captar e exibir imagens E até se aproximar em soluções Dessa saber se o desenho é mesmo grande ou representa uma pegadinha do mundo Miguel e o Wellington também fizeram uma homenagem à recente união do casal Eles tatuaram no meio do braço esquerdo de ambos a mensagem I love my life because my life is so Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mãe fica por aqui Beijo Thaís, beijo Carme Nada, Maxwell Tchau Tchau